Acesse infinitiesom.com.br, a sua loja virtual de som automotivo. E aí pessoal, beleza? Bom, a gente está fazendo vários vídeos aqui, já estabelecemos um critério de uma distância certa aqui entre a boca do cone e o microfone aqui do celular que a gente está utilizando como um pequeno RTA, né? E a gente está fazendo uma comparação direta agora entre o driver titânio comercial, assim digamos, que mais vende de uma polegada com o driver fenólico que mais vende de uma polegada também, ambos da Selenium JBL. O que acontece? O que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão da sensibilidade do driver titânio. Vou colocar aqui o ruído rosa, um trecho relativamente pequeno, a distância aqui entre o cone e o microfone estão exatos 40 centímetros na linha do microfone, está dando aqui para vocês verem, né? E eu vou colocar uma faixa de ruído rosa, tal como nos outros vídeos, desde o início. Então vamos lá. Pink Noise no D220 Ti. 129.8 decibéis. Vamos só ver aqui. Vamos só ver aqui. O pico se manteve em 129.8 decibéis e a variação constante 125 a 127 decibéis. Agora a gente vai realizar o mesmo teste com a mesma potência aplicada no driver D250X. Lembrando também que é o mesmo corte de frequência, a gente não está alterando nada. Mesma distância entre a boca do cone e o microfone. Voltei aqui no 0 segundos. Vou dar o play ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Espera aí, deixa eu só... Antes de eu dar o play, deixa eu só zerar aqui. Zerar o pico. Pronto, zerei o pico. Pink Noise na D250X. Play. Play. No second. Variação constante. 2, 3 e... 1, 2, 3. 2, 3 e... R$ 1, 2, 3, 3. 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 10. vamos dizer assim, e o pico 127 decibéis. Obviamente, como já era esperado, o driver fenólico teve um desempenho menor, dado o fato que o reparo dele, vou mostrar aqui para vocês porque o desempenho do driver fenólico é relativamente menor. Rapidamente. Dado o fato que o reparo dele é constituído de uma membrana fenólica ao invés de ser constituído de uma membrana em titânio. Outra coisa, outra observação importante. A D250X possui 100 watts RMS e a D200I20TI possui 80 watts RMS. Embora a D220TI possua uma potência relativamente menor, ela tem um desempenho notavelmente maior em virtude da confecção do reparo do driver. Ou seja, em virtude da confecção do diafragma dela. Então, isso confere a ela uma sensibilidade maior e, consequentemente, um desempenho maior. Mesmo tendo 20% a menos de potência do que o D250X. Isso aqui é o driver titânio. Reparo, confeccionado em titânio. Essa membrana móvel aqui, isso aqui é o conjunto móvel, que seria o alto-falante em si. Isso aqui é confeccionado em titânio. Agora, a D250X possui o conjunto móvel confeccionado nessa membrana fenólica. Isso aqui é uma resina, um material amadeirado. Ela tem um reparo até mais reforçado, obviamente, para suportar um pouco mais de potência do que a D220TI. Porém, o desempenho dela é ligeiramente menor em virtude da confecção do material do reparo. Tá ok? Então, com relação à aplicação, o que a gente recomenda? Vai competir, vai usar som para racha, para trio. Geralmente, a gente recomenda a utilização de driver fenólico e o super tweeter. Porque o driver fenólico, ele não consegue reproduzir as frequências agudas. Ele só consegue reproduzir as frequências médio-agudas. Então, as frequências acima de 10.000 Hz, entre 10 a 20.000 Hz, que é a frequência audível aguda, ele não consegue reproduzir com fidelidade. Aliás, nem sequer consegue reproduzir. Então, daí, a gente tem a necessidade da utilização de um super tweeter para cobrir essa faixa de resposta de frequência. Já o driver confeccionado com diafragma em titânio, que são os drivers que possuem a sigla TI, eles possuem essa capacidade de reproduzir as frequências agudas. Então, você dispensa o uso do super tweeter, porém, tem uma pequena desvantagem, que é o fato dele queimar com um pouco mais de facilidade do que o fenólico. Dado o fato que o fenólico trabalha com uma resposta de frequência mais limitada, ele superaquece menos, ele tem bem menos probabilidade de queimar num racha de som do que um driver com reparo confeccionado em titânio. Então, a aplicação ideal para titânio é para quem busca qualidade absoluta sem a utilização do super tweeter, ou seja, pode utilizar duas vias só, uma via do driver, outra via do woofer, ou do alto-falante propriamente dito, que vai ser utilizado para o médio e grave, né? Agora, o driver fenólico, ele requer obrigatoriamente, por exemplo, uma caixa TRI, você vai precisar de um alto-falante, o driver e tweeter em virtude dele não reproduzir as frequências agudas, tá ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para esclarecer a dúvida de vocês. Uma questão muito legal que vale a gente salientar é o custo-benefício do driver titânio. Embora o custo de aquisição seja mais caro, em virtude dele dispensar a utilização do super tweeter, você acaba tendo um custo final relativamente menor, tá ok? Então, espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de avaliar e comentar para que a gente possa estar aperfeiçoando nosso trabalho. Não se esqueça também que nós temos aqui na Infinity toda a linha JBL Selenium. Se vocês precisarem aí, se vocês estavam em dúvida, fizeram já a sua escolha, dá preferência aí para a gente. Além de ajudar a gente a continuar nosso trabalho, nós temos o melhor preço do Brasil, cobrimos qualquer oferta, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!